E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Steam! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, trazendo aqui pra vocês uma lista quase infinita de jogos por menos de 20 reais na Steam. Bora conferir a lista? Bora! Aqui na Steam nós temos muita coisa. Abaixo de 20 reais pra você aproveitar. Dá pra jogar muita coisa. Eu separei alguns aqui pra gente dar uma olhadinha. O Far Cry Primal está saindo por apenas 17,99 reais. Uma economia de 80%. Você também pode comprar a edição Apex Edition. Está com 75% de desconto por R$ 26,24. Bora pro próximo! Rise of the Tomb Raider está saindo por R$ 11,99. Uma economia de 60%. Um super jogo pessoal, por esse preço dá pra jogar bastante, hein? Vamos aproveitar. Bora pro próximo! The Witcher 3 The Wild Hunt está saindo por R$ 15,99. Olha isso pessoal! Uma economia de 80%. O Proximo, Sniper Elite 3. O Sniper Elite está saindo por R$ 11,99. Uma economia de 80% pessoal. Bora aproveitar esse jogo também. final de semana não vai ficar sem jogo essas foram só algumas ofertas que eu selecionei pessoal mas tem muito mais coisa na lista pessoal vai só dar uma olhada que eu vou deixar todos os links na descrição se você gostou desse vídeo dá um joinha compartilhe se inscreva no canal este de todo o povo brasileiro